Olá programador, você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo, então lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos na linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. Como que um computador pode aprender algo? Como que ele pode, baseado em um treinamento, identificar características e aprender? Então para isso nós temos as redes neurais profundas, que nada mais é que um conjunto de perceptrons. E o perceptron, ele é composto por entradas, pesos e uma saída. E esses pesos são o seu conhecimento, então conforme você vai treinando a rede neural, esses pesos vão se ajustando baseado no erro. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que esse modelo é baseado no cérebro humano, no funcionamento do cérebro humano. Então se eu quero ensinar algo para uma criança, ou se eu quero ensinar para ela diferenciar entre um gato e um cachorro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar a foto de um gato e mostrar a foto de um cachorro. Mas apenas uma foto não é suficiente para a criança conseguir entender todas as características que tornam um cachorro um cachorro, e todas as características que tornam um gato um gato. Então para isso nós precisamos de centenas, quiçá, milhares de fotos de cachorros e milhares de fotos de gatos. E nós mostramos todas essas fotos para a criança. Nós falamos, essa foto é um cachorro, essa foto é um gato, essa foto é um cachorro, essa foto é um gato, e por aí vai. Com isso a criança vai entendendo os padrões de um cachorro e de um gato. E não só isso, e quando eu mostro uma foto para ela de um animal que ela não sabe se é um cachorro ou se é um gato, agora eu não falei para ela se aquela foto tem um cachorro ou tem um gato. E agora eu falo para ela assim, o que tem nessa imagem? Um cachorro ou um gato? A criança vai me responder, um cachorro. Se estiver certo, eu falo para ela, parabéns, você acertou. Agora, se estiver errado, eu falo, não, está errado, você tem que aprender que isso daqui na verdade é um gato. Aí a criança vai ajustar, ou seja, vai modificar o seu conhecimento para entender e aprender que aquilo é um gato. Então é basicamente isso que a nossa rede neural vai fazer. Ou seja, a cada vez que eu treino a nossa rede neural e ela me dá uma resposta errada, eu reajusto os seus pesos. Porque como eu já falei para você, esses pesos da nossa rede neural é que equivalem ao seu conhecimento.